A segunda-feira foi de chuva na região oeste do estado. Várias cidades registraram bons volumes. Em São Francisco do Oeste, no Alto Oeste do Potiguar, por exemplo, as chuvas chegaram a 112 milímetros. Para os meteorologistas, as chuvas do final de semana e da segunda-feira marcaram o início do período chuvoso na região. Essas imagens são do momento da chuva em São Francisco do Oeste. Alguns moradores chegaram a se assustar com a quantidade de água. Outras cidades também registraram boas chuvas. É o caso de Martins, foram 78 milímetros e Olho d'água do Borges, com 70 milímetros. Para o professor José Espínola, especialista em climatologia, as chuvas marcam o início do período chuvoso da região. E há, inclusive, uma previsão de que elas continuem nas próximas semanas. Nessa semana, nós tivemos a atuação de dois sistemas que provocaram chuvas em grande quantidade em algumas localidades e outras não. Por exemplo, Mossoró praticamente não choveu no domingo e segunda, domingo e segunda-feira passada. Enquanto que 66 municípios do estado do Rio Grande do Norte tiveram chuva nesses dois dias, com intensidade de até mais de 100 milímetros em algumas localidades, com chuva de granizo lá em Caicó, como foi o caso, aconteceu também. Então, coisa rara de acontecer, porque dois sistemas se formaram, a zona de convergência intertropical e um volcã, que são votos ciclônicos de alto níveis, na atmosfera, que se juntaram, se uniram e provocaram essas chuvas em grande quantidade em alguma localidade. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, publicou, inclusive, alerta para a região. Alerta de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora e ventos intensos, válido para esta terça-feira. A chegada do período chuvoso é sempre motivo de comemoração para a região nordeste. As chuvas da última segunda-feira, de acordo com os meteorologistas, foram provocadas por alguns fatores climatológicos. Agora, essas chuvas devem continuar, mas para que elas sejam intensificadas, outros fatores ainda precisam mudar. Nosso período chuvoso está começado, ele já iniciou, agora ele precisa se intensificar mais, uniformizar mais, porque tem chovido muito em algumas regiões e outras não. Então, com o decorrer do tempo, com a aproximação do equinócio de março, no dia 21 de março, a água do Oceano Atlântico Sul vai aquecendo mais, do Atlântico Norte vai esfriando e a zona de convergência vai descendo e uniformizando essas chuvas. Mas, de qualquer maneira, o período chuvoso está começado. O período chuvoso é sempre uma das épocas do ano mais aguardadas, principalmente para os produtores rurais. Agora, a expectativa é que os meses de fevereiro, março, abril e maio sejam repletos de boas chuvas e, claro, de uma boa colheita. Tchau. 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 Obrigado.